Gente, quando eu fui comprar essa coleção, eu vesti, eu experimento tudo, eu falo isso pra vocês, né? E eu vesti esse vestido, eu não queria mais tirar ele do corpo, eu me senti tão linda com ele. É um vestido muito maravilhoso também, não precisa nem falar que é de Minas, né? Tá no DNA dele, na renda, nesse detalhe da transparência aqui, na renda de peer, na parte de baixo dele aqui. E no caimento dele tá assim, simplesmente perfeito. Então, pra quem tem algum evento especial, às vezes um casamento na praia, né? Tem um casamento de convidada, ele é perfeito, mãe de aniversariante, ele fica super chique. Ele é um vestido que ele tem a alça regulável, ele tem o bojo, que dá bastante estrutura aí pro seio. Ó, o detalhe do zíper aqui atrás, ele é forrado com esse caimento impecável. Vocês perceberam como ele assentou assim no corpo, né? Eu amei demais, tô com aquele meu salto aqui, assim. E aí, meninas, queria falar uma coisa muito importante pra vocês, pouquíssimas peças, tá? Então, quem amar o vestido, já garante. Realmente, são peças bem especiais essas que eu trouxe, né? Tentei realmente trazer aquela questão da exclusividade e tal. Então, quem amar as peças, já chama a sua consultora e já garante o seu pra não ficar sem, tá bom?